Aí, tem carne nova no pedaço, hein? Uh, mais um babaca. Ô, lá em casa, hein? Olha, essa menina é muito linda. Nossa, já passou da hora da gente tomar banho, hein? Hã? É, o cheiro tá exalando. Eca! Davi, Davi. Hã? Ah, então você tá apaixonado pela fedorentinha. É, eu queria ser muito amigo. Tá bom, eu te ajudo. Me encontra na hora do recreio, beleza? Beleza. Onde será que ele fica no recreio? Ah, não me diga que você tá apaixonado pelaquele nojento. Não. Sei, uhum. Você não me engana. Para, sua chata. Não, olha agora, mas o Diogo tá vindo. Ai, meu Deus, eu tô descabelada. Tá, tô horrível. Ai, meu Deus, e agora o que eu posso? Meninas, olha só, eu quero falar com vocês duas. O quê? Ah, eu esqueci de falar, a gente só come cebola. Credo. Uhum. Hã? Que nojo. Eles tão com medo da gente. Não, vocês tão sendo desafiados a participar do Verdade Desafio agora. E aí, vão encarar? Não, gente, acho que o dia não tá profício pra isso. Hã? Quer saber? Nós aceitamos. Era tudo que eu queria. Não é que eu queria.